Motoristas que trabalham com transporte rodoviário de cargas e passageiros agora precisam fazer exame toxicológico. A obrigatoriedade passa a valer a partir de hoje. Os motoristas precisam fazer o exame no momento da contratação ou desligamento da empresa. O teste identifica se até 90 dias antes da coleta, o profissional usou drogas como maconha, cocaína, crack, anfetaminas e metanfetaminas. Os testes vão identificar ainda o consumo de analgésicos, como codeína e morfina, além de remédios utilizados no tratamento contra a obesidade, feitos à base de anfetaminas, como anfepramona, femproporex e mazindol. A fiscalização é dos DETRANS, de todos os órgãos executivos de trânsito. Se o exame for positivo e não tiver prova suficiente para mostrar que ele tomou por prescrição médica, ele terá suspensa a sua carteira por 90 dias e passados os 90 dias ele terá oportunidade para fazer um novo exame. Em até 15 dias, o profissional deve entregar o relatório médico para a empresa. O motorista vai ter direito à contraprova e à confidencialidade dos resultados dos exames. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros afirma que a medida pode ajudar a diminuir o número de acidentes no trânsito. A medida não afeta os motoristas autônomos. Para esse grupo, a regulamentação será feita por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Vai trazer muito mais segurança para os caminhoneiros. Tem muita gente que usa remédios e fica andando dopado nas estradas. Eles vão ter que fazer o exame e eles não vão querer se arriscar para não perder a carta. A empresa é que deve pagar pelos exames dos profissionais. De acordo com o Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho, os motoristas de caminhão são os que mais sofrem acidentes fatais de trabalho por causa de situações como excesso de jornada e uso indiscriminado de drogas lícitas e ilícitas. Representam 15% dos óbitos. A exigência do exame toxicológico, tanto para a renovação das carteiras de habilitação, como para ingresso e dispensa nas empresas privadas, isto é, motoristas regidos pela CLT, isso está na lei que trata da profissão de motorista no Brasil. As empresas que contratam os motoristas têm 45 dias para se adequar à nova lei. Nesse período, a fiscalização nas estradas será preventiva e os agentes públicos farão campanha de conscientização para os motoristas. Nesse período, a fiscalização nas estradas será preventiva e os agentes públicos farão campanha de conscientização para os motoristas. Nesse período, a fiscalização nas estradas será preventiva e os agentes públicos farão campanha de conscientização para os motoristas. Nesse período, a fiscalização nas estradas será preventiva e os agentes públicos farão campanha de conscientização para os motoristas.